O filé mignon é um tipo especial de corte de carne bovina e também um ingrediente do filé da casa especial, que faz sucesso no Almoço Bramaria. O filé especial da casa é um prato executivo que é saboroso e sensação nos almoços. Filé mignon à milanesa, recheado com presunto, queijo e omelete. Ainda entre os acompanhamentos, purê de batatas, fritas e arroz branco. E tudo fica ainda mais gostoso com um choppinho trincando de gelado.